Ok. Ah, pastor Osório, não vai receber amanhã? Vai receber amanhã, mas na segunda, terça, quarta-feira ainda tem mais pagamentos para ser feitos. E aí eu aproveitei para dar uma descansada, que eu estava passando muito mal, né? Eu vi assim, um mal estar e eu tive que dormir, descansar mesmo assim, com toda a minha alma, né? Que bom. Deixa eu te fazer uma proposta, que ela vale... Eu quero ser objetivo com você, eu não quero mentir para você. Ela vai valer para segunda-feira. Ela não tem propogenação para terça-feira, sim, segunda-feira. Me desculpa da minha essencialidade, você conhece como é que o pastor Osório trabalha, eu sou muito assim, positivo no que eu faço e no que eu falo. Quando eu chego a tomar uma decisão, eu já orei, já aclamei e tal, então assim, a gente vai com o pé no chão. Vamos ver um negócio aqui, deixa eu te fazer uma proposta. Fica com essas 15 plataformas que tem, que eu ofereci para alguém, que você soubesse de alguém e tal, que quisesse entrar. Fica com elas todinha, pelos 130 mil, incluindo o restante que você tem que me passar. E fica com elas para você. Seria o que? As 15 plataformas? Seria as 15 plataformas. Eu ficaria com 4 e já passaria as 15. Porque aqui, vamos para uma matemática, você tem que me passar 27 mil e alguma coisa. E aí, as plataformas que eu estou lhe passando, eu estou lhe passando elas, na verdade, por 101 mil, 102 mil, mais ou menos. Entendeu? Então, o que eu fiz? Falei, eu vou globalizar tudo, fecho tudo por tudo, 130 mil, entendeu? Falei, faz uma conta redondinha e você fica com as 15 plataformas. Porque não há necessidade de recolhimento financeiro nenhum mais. A não ser eu desafogar o que eu tenho que desafogar logo na segunda-feira, resolver o que eu tenho que resolver. Dá para eu me passar a semana tranquila, aguentar a semana tranquila, todo mundo receber e eu já, em seguida, receber também. Osório, você acredita que desta vez está firmada essa agenda para a gente realmente, assim, entrar lá dentro, tomar posse? Você não enxerga nenhuma possibilidade pela situação que está de protelatório? Quero que você seja claro comigo, porque a gente vai tentar ver daqui, dali. E, pô, vamos ajudar o Osório a fazer mais um investimento. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Eu, assim, eu prefiro, eu prefiro nem colocar, sacrificar alguém para arrumar algum valor na magnitude de uma garantia de datas nesse momento. Eu preferia até passar o sufoco, a dificuldade, a luta que eu tiver que passar sozinho, agora, assim, sem deixar ninguém, sacrificar ninguém. Eu acho que não seria legal. Mas, deixa eu te dizer algo aqui que me empolga e me traz, assim, uma certeza, uma convicção do que a maturidade pode me dizer o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Entendeu? Eu disse para você que é dia e volto com as mesmas palavras. Eu acredito, minha mente, no Banco Quântico. E é comandado pelo Banco Mundial dos Estados Unidos, que está nos Estados Unidos. São pessoas sérias. Eles não brincam de fazer, de acontecer. Parece que vai, não, não tem isso com eles. É tudo ou é nada. E, com isso, me traz uma absoluta certeza de que, dessa vez, nós iremos definir o que temos que definir. Mas vamos procurar coisas que eu não gosto de abrir. Eu prefiro omitir. Mas, com a sua pergunta de hoje, eu vou novamente reafirmar e abrir mais alguma coisinha para você entender a situação. Não, e você pode, eu agradeço pela confiança. E comigo você pode ficar na paz, cara, entre a gente aqui. Sexta-feira agora é 1º de maio. Sexta que vem agora, né? Sexta-feira que vem agora é 1º de maio. O Banco Quântico, quando finalizou essa operação, que deu a verga dura, o tamanho da legitimidade da parte financeira, o primeiro ato que eles fecharam foi com a ONU. Então, a ONU veio para fiscalização e para carimbar e liberar a assinatura da ONU. Eles, você é um cara que você conhece isso melhor do que eu. Eles não registram nada e não liberam, não assinam nada, se não houver datas definitivas de finalização. Então, seja de qualquer operação, seja de qualquer dado, seja de qualquer controle, seja de qualquer, como é que se fala, de comunicação, de investimentos entre o país e tal. Então, eles trabalham com data. Eles trabalham com data. A ONU, eles trabalham com data. Eles não trabalham só com dias. Ou seja, o contrato, ele vai ser feito, o carimbo vocês vão receber, a sancelação, que eles chamam, né? A sancela. A sancela, o processo. Mas tem que ter uma data definitiva, definitiva, de fechamento de todas as operações. Ok? Então, eu trabalharia contigo, pastor, então quer dizer que não tem nada terça-feira? Não, estou dizendo isso. O que eu recebi de lá, o que eu recebi, eu passei. Entendeu? O que eu ouvi, o que eu sei, eu passei pra vocês. Agora, eu vou entrar um pouquinho mais nas folhas, vou virar algumas páginas mais pra frente, que me dá uma afirmação mais tranquila e respiradora. Olha, seria um desespero, talvez, até loucar a casa agora. Seria. Só que eu tenho a sancela da ONU, que até no dia 28 de junho, todas essas operações mundialmente, eu não estou dizendo contingente nacional, Brasil, estou dizendo contingente global, mundialmente, todos os seus receptores, todos os seus devidos CPFs tem que estar pago, já tem que estar em movimento financeiro, não só aqui, não só aqui, mas no mundo inteiro. Então, 1º de maio agora, até o dia 15 de maio, eles têm que finalizar, porque são 26 países, e cada país tem a sua burocracia de movimento. Você entendeu? Tem a sua tirania, tem a sua ordem, tem o seu protocolo, como o Brasil tem o deles, cada plataforma nacional de seus territórios também tem. Então, se eu vou sair daqui para receber nos Estados Unidos, com certeza lá eles têm a sua norma. Se eu vou receber nos países árabes, também tem as suas normas. Se eu vou receber na Europa, eu também tenho as suas normas. E cada um deles, a norma deles também, mesmo que seja uma norma mais adiantada e avançada em tecnologia do que o país Brasil, não se trata de um dia para o outro. E se trata de dois dias, três dias em cada um, ou dois dias em cada um. Vamos supor que seja mais rápido e a gente gasta dois dias em cada um. Então, a partir do dia 15 de maio para o dia 27, é um período muito curto para resolver 26 países. 15 de maio até 27 de maio, Oswaldo? Não. 15 de maio a 27 de junho. Ah, entendi. Esse seria um prazo para poder pagar todo mundo a nível mundial. A nível mundial. A nível mundial, não é só Brasil. Não, não. E isso eu tenho em mãos a documentação da ONU. Só falada. Para ser liberado automaticamente os links e também o pagamento de todos. E quando gerou, quando foi gerado esse documento, esse documento pediu uma validade que o Banco Mundial precisava de conceder também automaticamente. Bem, eu tenho amanhã de manhã uma notícia no vídeo, eu vou explicar para os senhores com mais detalhe de riqueza, como vai funcionar isso aqui. Tá? Mas foi gerado e no ser gerado existe aí um tempo para ser liberado, para ser movimentado aqui no nosso país. Ok? Mas que todos glorifique o nome do Senhor, porque a sua vitória, a sua bênção, as nossas bênçãos e as nossas vitórias tomamos posse hoje para a honra, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Fique com Deus. Tenha uma excelente noite. Amanhã eu venho aqui e já te dou também com certeza absoluta. Já foi dado aqui a data, o dia, e cumpriu exatamente na data e no dia hoje, foi exatamente hoje, dia 28, né? Com certeza já foi cumprido, dia 28 de outubro de 2021, já foi cumprido.